Pessoal, tá aí ó, avanço colado Bruno Customs, consegui fazer aqui a parte pra poder abrir a porta, né, a porta lateral, abrir e fechar, ela vai aqui ó, vai correr normal, beleza? Só vou fazer a trava daqui ó, e colocar os inas, pra ela não ficar vindo pra frente, e aí vai acabar soltando aqui, ok? Coloquei os vidros também, né, em algumas partes, mas daqui a janela eu vou tá fazendo ainda, e pessoal, eu não tô pegando encomenda, não é porque eu não quero não, tá? É porque exatamente tá cheio, e eu tô com a agenda cheia até dezembro de 2023, tá bom? Tem uma fila de espera, então o pessoal tá entrando aí no meu privado, no WhatsApp, e eu tô fazendo a lista de espera pra 2024, ok? E em breve tem novidades aí pra vocês. Um abraço. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho